Gente, olha só, estou tendo o prazer hoje de receber uma mulher super empreendedora, que neste mês da Mulher a gente vai receber várias mulheres maravilhosas aqui no estúdio do Taroba Cidade pra falar sobre as suas histórias, as suas conquistas e pra inspirar você de casa, que também tem essa vontade de empreender. Hoje eu recebo a empresária de Cascavel, Juliane Cora. Ju, que prazer te receber, bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia. Eu te agradeço pelo convite, viu? Ju, você é empresária, você tem uma loja, conta o pessoal de casa, o que você faz hoje? Depois a gente vai contar essa trajetória pra chegar até aqui. Hoje eu sou digital influencer, tenho 1 milhão e 100 seguidores no Instagram e tenho a minha loja fitness aqui em Cascavel. Então eu trabalho com essa divulgação de fitness pra minha loja e também para as outras empresas. Foi fácil chegar até aqui? Não, foi bem ralado. A tua loja tem quanto tempo? Minha loja tem dois anos, mas foi em um ano que ela conseguiu dar uma melhorada, crescer um pouco mais. A gente já vai saber como aconteceu esse boom. Vamos começar na história da Ju até ela chegar em Cascavel. De que cidade você é, Ju? Eu sou de Ibiratã, nasci em Ibiratã. Já trabalhei em Londres 6 anos, dos 16 até os 22. Quando eu voltei com um pouquinho de dinheiro, ajudei meus pais a não entrarem estufas de hidroponia. Trabalhei com eles por um tempo, né? Eu já tinha meu filho pequenininho. Então trabalhei com eles um tempo na horta, mas todas as noites eu vinha pra Cascavel pra fazer a faculdade de Direito aqui na Univel. Então conheci um cascavelense na faculdade, no terceiro ano. Acabei me casando com ele. Então saí da horta e vim morar em Cascavel, trabalhei um tempo no Ministério Público. Até a gente tem imagens aí da horta, dessa estufa de hidroponia que você falou. E você era verdureira e fala isso com muito orgulho, né, Ju? Com muito orgulho. Eu amo demais. Meus pais são até hoje, né? Eu vivia trabalhando na horta e lavando as bancadas. Sempre limpinha assim, né, Ju? Sim, sempre limpinha. Eu ia pra faculdade com as unhas cheias de terra e o pessoal brincava, né? Vai plantar uma faça aí dentro? Aí vou. Mas com muito orgulho que eu conto essa trajetória mesmo de ter chego até aqui. Então eu me formei, né? Casei, morei em Cascavel, me formei. Mas nesse meio tempo da faculdade eu ainda vendia modinha domicílio pra poder pagar as minhas contas, manter meu filho na escola particular ali, que eu sempre queria dar o melhor pros nossos filhos, né? E você levava as bolsas com as roupas pra oferecer pras suas clientes, de porta em porta? Essas fotos são lá de Ubiratã. Todos os sábados eu colocava no meu ninho, enchia o carro, levava pra lá, montava tudo lá. E voltava de novo pra Cascavel, era meia-noite, não importava a hora. Eu tava vendendo todo sábado lá. E toda semana, depois da faculdade, eu estudava de manhã, a tarde toda vendendo a domicílio também. Por que você escolheu direito, Ju? Eu tinha muita vontade, né, de se inspirar em ser juíza e tudo mais, né? Acho uma profissão muito linda de defender, né, os direitos. Porém, quando eu comecei a vender modinha, eu me apaixonei por esse ramo. E falei, ah, eu acho que eu vou ter que mudar o ramo, eu vou me formar, vou tirar a OAB. Consegui passar na OAB, demorei um ano pra passar na OAB, mesmo vendendo a domicílio, aquela correria, com o meu filhinho pequenininho. Eu falei, vou passar. Passei na OAB, assim que eu peguei a carteirinha na mão, eu já montei a loja. Falei, agora eu vou montar minha loja, vou colocar meu estoque de modinha dentro de uma galeria que eu achei aqui em Cascavel muito linda. Foi fácil esse começo? Foi o mais difícil, porque daí eu cheguei na galeria, não tinha como eu vender modinha dentro da galeria, porque já tinha duas lojas. O dono falou assim... Aí tinha concorrência. É, infelizmente você não vai poder ter modinha aqui dentro. Eu vendi o estoque de modinha e ele falou assim, monta fitness, você gosta do fitness? Eu falei, é uma boa ideia. Montei tudo fitness, vendi o estoque e montei o fitness, a lojinha do jeito que eu sempre quis. Investi um monte, não tinha o dinheiro suficiente pra investir, peguei cartão de crédito e tudo mais. Mas montei e comecei a divulgar pelo Instagram. Eu já tinha 14 mil seguidores, já era um número muito legal. E vinha bastante clientes aqui da cidade. Porém, como eu estava no fundo de uma galeria, não entrava muitos clientes da cidade. As pessoas passavam, não viam, não tinham acesso à sua loja. Então eu falei, vou mudar pra frente. Saiu uma loja da frente, de modinha, eu mudei pra frente. Quando eu mudei pra frente, melhorou um pouco. Porém, com 14 dias, fechou tudo. Aí eu falei, e agora? Pandemia. Pandemia, primeiro ano da pandemia. Eu tinha acabado de contratar a minha primeira funcionária, que eu pagava meio período pra ela, sofrendo pra pagar. E eu já fazia tudo, né? Eu fazia, eu era modelo, eu era faxineira, eu era tudo. Atendia e cuidava de todo o restante da loja. Meu marido me ajuda com a contabilidade. Então eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Comecei a lançar promoções, promoções, promoções. E surgiu uma sala ainda maior que a minha, com o mesmo preço de aluguel. Na pandemia, mesmo endividado, eu mudei de novo. Com o que eu tinha, eu coloquei dentro dessa sala. Você tava se desafiando, acreditando. E comecei a fazer vídeos no TikTok e pro Instagram. Falei, eu preciso viralizar no Instagram e levar a minha loja pra público de alguma forma. E quando eu vi que um vídeo meu já bateu um milhão, dois milhões e foi subindo até 13 milhões de visualizações... Isso foi o boom? Foi o boom. Pro teu negócio? Foi um boom. Eu tava com semanas batendo 100 mil seguidores por semana nessa época, que foi o boom do Rios, né? E assim a gente começou mandando uma caixinha, duas caixinhas, até que chegou a mandar 30 caixas por dia. E eu tava nessa sala maior e eu não sabia o que fazer, porque sobrava o fundo todo da sala. Mas eu falei, eu vou, tudo que entrar, eu vou reinvestir. E assim a loja foi crescendo. Até hoje a gente tá reinvestindo nela. Tudo que entra pra loja, vai pra loja. E o que me salvou, além de ter crescido, salvou o meu negócio, foi eu ter virado influencer. E a influência também... E divulgar o seu próprio produto, né? Exatamente. E a influência me ajuda a me manter nesse meio tempo, enquanto a loja ainda tá crescendo. Essas 30 caixinhas que começaram a sair por dia, saiam aqui pra cidade ou você teve que começar a vender pela internet? Pelo mundo todo. Que maravilha, né, gente? Pelo mundo todo. Começa Estados Unidos, Inglaterra... E daí, quando veio isso? Você tava pronta pra isso? Nem eu tava acreditando que tava acontecendo, né? Eu falei, meu Deus, é muito surreal o quanto de gente incrível que tá vindo pro meu Instagram e quantas mulheres estavam se inspirando, né, em mim. Porque eu também me tornei fitness pra divulgar minha própria marca, mais do que eu já era. Eu treinava, mas não cuidava nada da alimentação. Então eu emagreci 10 quilos em 3 meses. Falei, agora eu vou inspirar as mulheres a se cuidarem mais, a terem mais saúde. Pra que elas também queiram comprar as roupas, se vestirem bem, se sentirem autoestima, né? E deu super certo. E pra falar do seu produto com verdade, né? Com verdade, é. É, é você se sentir bem, você vestir e se sentir ainda mais linda, né? Então, eu me dediquei o máximo que eu pude e até hoje eu tô dedicada 100% ali na minha loja. É claro que eu tenho os trabalhos fora também, mas a minha loja é o número 1 ali de tudo. Você é muito resiliente, teve várias dificuldades aí nessa trajetória. Teve algum momento que você falou, ai meu Deus, será que eu desisto, eu deixo isso quieto? Pensei, sempre tem aqueles momentos, né, que a gente fala, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou, eu tenho medo. Mas era um segundo, eu falava, não, você vai. Agora, endividada, você vai. Tem que dar, agora tem que fazer dar certo. Tem que dar conta, tem que fazer dar certo. Mas, é, foi aqueles momentos bem rápidos que eu pensava e já falava, não, Juliana, você não vai desistir, esse é teu sonho. Você vai mais longe. Foi aí que eu bati os 600 mil, 700, até bateu o meu 1 milhão e agora o 1 milhão e 100. E, assim, eu sou muito grata pelo público, né? Porque eles criaram uma conexão comigo, eu contando a minha história, inclusive tem no meu YouTube tudo. Agora tem um canal no YouTube que eu conto essa trajetória. E a gente criou, tipo, uma família dentro do Instagram. Fora que a gente faz, eu faço muito vídeo de comédia, né? E as pessoas adoram, né? Adoram. E junto com o meu marido, né? Jundiando bastante dele. Então, a gente criou uma conexão em todas as partes. Tanto no fitness, como ser mãe, ser empreendedora e também esposa, que é a nossa rotina, né? A maioria das mulheres. Fala do apoio do marido, que eu acho que é tão importante para todas nós, né? Que queremos empreender, que trabalhamos fora, que temos filho para cuidar, casa, tudo. É aquela loucura de vida e ter esse apoio é fundamental. Ele nunca me abandonou no empreendedorismo ali. Ele sempre estava do meu lado, administrando as contas da loja, para que eu tivesse um equilíbrio no que investir, não investir. Então, ele foi um pilar, né? Para tudo isso aí também. E com relação aos vídeos, no começo foi mais difícil, porque como era uma exposição, ele me sentia um pouco de ciúmes. Mas agora, como todo mundo vê, ele já faz os vídeos junto comigo e se diverte um monte também, né? É palhaçada mesmo, nossos vídeos. Que bacana. Ô, Ju, você falou que você continua reinvestindo, claro, vai ter que fazer isso sempre. Mas hoje, a sua loja, essas entregas para todo mundo aí, dos seus produtos, você já vive do seu negócio? Ainda não. A loja está começando agora a ter alguns frutos, né? Porém, nós estamos já pretendendo reformar ela. Então, tudo que vai para a loja, fica na loja. Ainda está sendo investido na loja. Em dois anos, ainda fica na loja. É, é um processo. E dois anos, né, gente? A gente sabe, qualquer negócio, ele precisa ficar mais de dois anos para você começar a prosperar, né? É assim que funciona. São dois anos de investimento e está muito no começo tudo isso. Mas já dá para ver que é sucesso, né? Graças a Deus. Ju, que só para cima agora. Nós estamos com tanto estoque que não temos mais onde pôr. Meu escritório já tornou estoque também. Então, assim, eu não tenho mais nem onde fazer fotos e vídeos. Já está faltando espaço. Está faltando espaço. Então, assim, a gente está lutando muito para que consiga vender, para juntar um caixa. Porque eu não comecei com dinheiro em caixa, né? Eu tinha um pouquinho... É quem não tem, como é que fala, o capital de investimento ali. E sofre mais. Agora, como eu estou um pouco maior, os bancos já valorizam um pouco mais. A gente está conseguindo ter um pouquinho mais de apoio, né, dos bancos. Mas ainda é muito difícil. A gente se preocupa com tudo, né? Com muito cuidado para dar cada passo aí, para poder aumentar o negócio. Mas acredito que ano que vem a gente tenha uma loja aí nova, Fit Store, reformada. Juliana e Cora, que história linda e que inspiradora. E esse mês a gente quer inspirar várias mulheres. É o mês das mulheres. Vamos contar várias histórias aqui, trajetórias, né? E eu quero que você diga algo para quem está nos assistindo, para aquela mulher que também tem o sonho de empreender, às vezes fica com o mesmo medo que você também sentiu. Ai, gente, eu não tenho para começar, ou eu tenho pouco para começar. Será que eu vou? Será que eu não vou? O que você tem para dizer? Diante de tudo que você passou aí para conseguir o seu negócio. O que eu digo é que não tenha medo. Não tenha medo de enfrentar qualquer obstáculo na sua vida. Que o que é para ser para você vai ser, com certeza. E quanto mais você se dedica, quanto mais você faz as coisas boas, Deus vai te abençoar e você vai conseguir chegar onde você quer. É só ter determinação. Mesmo que venham os obstáculos, uma hora as coisas vão dar certo. Tem que continuar. Tem que continuar para você poder chegar onde você quer. Tem que ser resiliente, como foi a Ju. Ju, vão passar a sua rede social, tenho certeza que quem ainda não te acompanha está curioso, curiosa para entrar no seu Instagram, nas suas redes e conhecer mais o seu trabalho. É juliane.coura, C-O-U-R-A, de couro mesmo. Juliane.coura, acessem aí, conheçam mais o trabalho da Ju, que é essa empreendedora maravilhosa, que contou essa história inspiradora hoje aqui no Tarubacidade para a gente. Obrigada, Ju. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez. Até.